Now, here's MP. He's got 24. Kistler finds MP. It's showtime! Senhoras e senhores, esse é o All-Star Game da NBA. Meu Deus! Que isso? É a primeira vez que eu faço assim que tem raio em game. Vamos lá em toronto! Aqui está o nosso vídeo. Vamos lá em toronto! Vamos lá em cima. Vamos lá em cima! Vamos lá em cima! Bom, rapaziada, para mais um vídeo da nossa carreira aqui do Demar Demar depois do último jogo aí que deu esperança para a gente no final não deu muito certo mas estamos aqui para mais um final de semana e é o seguinte, hoje é um final de semana bastante especial hoje eu não preciso me preocupar com a tabela eu não preciso me preocupar com perder ou ganhar porque é a semana do All-Star Game estaremos no All-Star Game fomos muito bem votados mas não só isso eu não sei se eu vou participar do 3.contest provavelmente não do Dunk Contest existe um mundo mas fomos votado para o All-Star Game vamos jogar no dia dos novatos e vamos jogar também no dia principal então vamos para o primeiro jogo aqui contra os novatos não sei como é que vai ser aqui essa mistura mas provavelmente o Ibai Neyema vai estar o Brandon Miller vai estar os caras aí estarão nesse jogo dos novatos e vamos para o jogo direto porque eu não quero muita fofoca não depois do último vídeo aí vocês viram duas derrotas já seguidas para o Demar estou bolado estou bolado e alguém vai ter que pagar essa conta e o jogo travou não, travou não vamos embora o deck está shapeado demais, hein eu vou pintar o cabelo de loiro, hein acho que vou pintar o cabelo de loiro está precisando até me botar talvez outro cabelo, hein, manos vamos usar esse vamos usar esse deixar um fadezinho assim tá bom eu sou a favor de pintar de uma cor diferente será? uma cor diferente, será que fica paia? um rosa, um verde um azul um roxinho um roxinho do Sacramento aí, ficou da hora, pô você está maneiro está maneiro valeu, valeu, valeu valeu, valeu, valeu vamos embora bora, All-Star Game All-Star Game é para a gente dar show All-Star Game é para a gente brincar jogo dos novatos ainda quero, eu quero o MVP quero o MVP dos novatos pagou a aposta? vou pagar vou tentar fazer esse contaponto nesse jogo, hein olha, o Mbanyama está do outro lado arregou, arregou vou jogar contra mim nada banqueiro está no meu time aqui é, aqui está aqui Milia, banqueiro, Kessler e o Scute, né bom time, bom time o Mb ah, que isso, mano aparentemente ele não vai errar a gente está jogando de sacanagem aparentemente olha o Mbanyama, mano tomou o capelão bora abre os trabalhos abre os trabalhos Debar de Marley vambora vambora ele começa a performar, hein começa a sua escalada para o MVP dos novatos cara, não vou me preocupar muito com a defesa aqui não não quero me desgastar muito não ó, banqueiro vambora e ele começa a sua escalada ah, passa a bola está brincando brincadeira, galera vou passar a bola vou tentar jogar com os caras nada bora banqueiro bora banqueiro quem vem? bora a Mille está vendo porque não passa a bola, velho pra 3 para 3 bora e ele começa a performar E faz sua graça E faz sua graça E faz a sua graça E ele faz sua graça É All Star Game, porra Vamos brincar, galera Vamos ser felizes Vamos, Kassler Vamos brincar É All Star Game, porra A gente tá aqui pra dar show pra rapaziada Legal, Kassler Vambora Vamo, Miller Você não vai errar a noite toda, né, Breno Miller Vambora Banqueiro Paolo Todo mundo vai brincar É All Star Game Cara, que jogadinha, mané Isso foi puro basquete, bom Que pecado, mano Bora banqueiro Bora banqueiro Faolo banqueiro Joga muito Você é craque Vambora, Miller Aí você gosta, né, Miller Aí você gosta Aí você gosta Oh, que bolinha, mano Do Eman Thompson Que isso Que isso It's showtime, baby É All Star Game Sai daí Sai daí Sai daí It's showtime, baby Esse é o All Star Game da NBA Vambora Que posto é bravo, mané Que isso Pode voltar para o jogo, mané Eu vou te posterizar Eu tô te avisando Que bolinha, mané Não dobra, não Não dobra, não Não dobra, não Eu tenho recurso Oh 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 Oi Ah, rebote ofensivo Que bolinha, mané O que é isso Legal Finalmente Essa caiu, mano Muito linda Essa bolinha aí, velho Como cai É coisa linda Eu vou te posterizar Eu tô te avisando, irmão Eu vou te posterizar, meu padrinho Você sai daí Não Não Agora, banqueiro Boa Boa, banqueiro Truplo-duplo chegando Inclusive, mano Agora que eu ouvi Se aproxima o truplo-duplo Legal, vambora O cara fez scream Que safado, mané It's showtime Senhoras e senhores Esse é o All-Star Game da NBA Meu Deus Que isso É a primeira vez que eu faço assim Terrado em game Nossa Que coisa linda Demar, Demar, lei Que isso Que pandejola É o All-Star Game Cara, ele tá dando show, hein Nó, mudando de mão, velho Que isso, mano É assim que ele gosta de dar bloco nos outros Sempre tá participando da jogada Esse vagabundo Olha o Embanema 36 pontos, cara 36 pontos pra ele Ah, não Agora vira o pessoal pra mim Vambora Agora vira o pessoal pra mim Boa, banqueiro Boa, banqueiro Essa camisa tá bonitinha na All-Star Game, mano Eu achei, pelo menos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meteor o arombordo no game, filho Moleque, nesse jogo aqui Eu dei um conjunto de dunks muito absurdo, irmão Calma, banqueiro Banqueiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles pausaram Eles pausaram Ô, bora Que bola espírita do banqueiro, mano Não Nice rebote Calma, calma Bora, Kessler Bora, Kessler Bora, Kessler Vamos, Kessler Triplo-duplo Kessler Triplo-duplo Vamos Vamos Vamos, Kessler Nada Xica Ah, beleza Beleza Mano, o Banqueiro Ele forçou todas as posses No final Todas Olha esse bloco Tem nome O MVP tem nome Ah Certa uma Certa uma Certa uma Tá bom Valeu, valeu, Scute Valeu, Scute Caralho, que jogão, mané Caralho, não esperava que fosse um jogaço, mano Moleque Fiquei de bobeira com esse jogo, mano O câmera tá dentro da quadra O câmera está dentro da quadra O câmera tá dentro da quadra Que isso, rapá Nunca vi isso, cara Que isso O cara me distraiu Quase que eu errei, mano Eu errei a defesa Na verdade O cara tava dentro da quadra, irmão Que isso, cara Foi inacreditável, cara O jogo das estrelas é pra brilhar todo mundo Valeu, valeu MVP, MVP Triplo-duplo Vambora Que vitória, mano Que vitória, mano Vambora Que vitória Que vitória Que vitória Começando bem o final de semana do All-Star Game 34 pontos Chutei 33 bons Mas a média desse jogo faz sentido, né Eu falei que eu ia chutar pra cacete Banqueiro com 30, mano Triplo-duplo pra ele Sexta ano Eu tentei fazer os loods Vários loodos, né Moleque, esse jogo foi incrível Mano, quem perdeu esse vídeo Quem perdeu esse jogo no Ao Vivo Não sei se vão entrar todos os lances Cara, que jogo incrível Foi muito divertido jogar esse jogo, mano Caramba, mano Do outro lado, o Embaniama com 36 pontos Mano, ele chutou 42 bolas, o Embaniama E querem falar de mim Cara, que jogo bom, mano Que jogo bom, mano